O triplo homicídio, triplo homicídio, chocou a comunidade de Jagatá, no município de Ipojuca. Os assassinos estavam encapuzados quando invadiram duas residências em busca de um homem que seria o real alvo dos criminosos. Não encontraram esse cara. Não encontraram o cara que eles queriam matar. Aí como eles não encontraram, acabaram matando outros três que estavam na casa. Morreram de graça, provavelmente, né? Reportagem completa, vejam aí. O triplo homicídio aconteceu na comunidade do Jagatá, em Ipojuca. Uma das vítimas foi identificada por Wellington Rufiliano Gomes de Souza. Ele estava dentro de casa quando virou alvo dos disparos. Cerca de 200 metros, outros dois rapazes também foram mortos a tiros. Os irmãos Alex de Jesus Menezes e Bruno de Jesus Menezes, de 21 e 25 anos. Eles estavam dormindo quando foram arrastados para o meio da rua e executados. Segundo testemunhas, os suspeitos chegaram no local gritando e atirando. Muitos tiros foram ouvidos pelos moradores. Essa mulher detalhou o que ouviu durante a madrugada do último sábado, mas sem mostrar o rosto para não sofrer represálias. De acordo com a perícia, foram em média 20 tiros disparados por armas diferentes. Uma delas foi uma pistola .45. O perito explicou a dinâmica do crime. Pelo que foi informado, inicialmente foi em um ambiente interno, a primeira vítima. E depois, a uns 200 metros de distância, teve a segunda e a terceira vítima. Preliminarmente, indica-se sinal de uma certa emboscada. Eles chegaram e pegaram eles de surpresa, no caso, os dois. Já o dia interno, houve arrombamento da casa. Há sinais claros de arrombamento e testemunhais também. Seriam quantos suspeitos? Pelo menos dois. E disse também que só os policiais que ficarão responsáveis pelas investigações podem dizer qual foi a motivação do triplo homicídio. Mas que os suspeitos chegaram no local chamando pelo nome de um homem que estava sendo procurado. O Eliton, o primeiro a ser assassinado, virou alvo porque não soube dizer o paradeiro do homem procurado. Houve um arrombamento da casa e dentro estava a primeira vítima. E a sua esposa, como testemunha no caso, ela viu o agressor perguntar sobre alguém. A vítima disse que não sabia informar quem era e mesmo assim ela foi executada.